Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí, Bom Motavlog. No vídeo de hoje, esse suporte de celular aí, mostrar pra você que isso aqui é uma coisa que estávamos fazendo bastante falta. A gente vai na cidade, tem sempre, tem rua ou endereço que a gente não conhece, então o celular para acessar o GPS facilita bastante né. Eu uso pouco o negócio da função GPS, então ao invés de comprar um GPS, compra só um suporte desse aqui, pra mim já vai quebrar o galho. Esse aqui eu paguei 60 reais, aqui na oficina, aqui na cidade. Na internet vocês vão achar mais barato aí, mas com frete vai dar quase a mesma coisa, então eu vou abrir aqui ele. Esse aqui é diferente daquele outro, que a gente tinha aquela presilha, que ficava fixo no guidom. Esse aqui na verdade o correto dele é essa armação dele aqui. Nossa, aqui você maleia, estica, bota na posição que achar melhor. Isso aqui é maleável. É bem firme, é até bom que é bem firme, não vai ficar ele balançando, trocando de posição. E essa parte aqui vai no espelho retrovisor da moto, no parafuso do espelho. Ele vai ficar aqui no parafuso do espelho, a gente vai virar ele para o lado que a gente quiser e usar. Eu nem abri aqui ainda. Vou dar um pause no vídeo aqui, para mim poder abrir. Estou só com a mão. Aqui, como eu estava mostrando para vocês, a gente vai botar ele aqui, e vai estar forçando para cima. Com a mão é ruim de fazer. Ele vai estar encaixando aqui. A gente vai estar sendo assim. A gente vai abrir fácil tirar o celular, tirar daqui. Aqui a gente vai, que nem já mostrei, a gente vai girar e deixar na melhor posição possível ali o GPS ou o celular. Então eu vou estar encaixando ele na moto ali e vou mostrar para vocês como ele vai ficar ali. Então vamos embora lá que eu já volto. Aqui minha ajudante, olha. Aqui. Dá oi bebê. Dá oi. Dá tchau. Dá tchau. Tá ajudando o pai. Dá tchau bebê. Dá tchau aqui para mostrar o resto do vídeo. Olha a bagunça que a gente fez aqui. Vai guardando aí bebê. A gente fez para achar uma arruelinha, para botar aqui em cima. Vou mostrar aqui para vocês. Vou guardar esse parafuso. Eu tirei esse parafuso original, que era daqui. Só que ele é um parafuso que daí ele pega com mais suporte. Ele vai pegar muito pouco fio de rosca. ó. Vai ficar fraquinho. Aí eu botei um parafuso maior. Igualzinho na mesma medida. Philips também. Que eu não quis botar aqui, ó. Isso aqui. Ele foi feito para botar aqui, ó. nessa alça aqui do retrovisor. Mas eu preferi botar aqui. Achei mais legal. Está aqui. No parafuso do protetor de uma anota. O parafuso vai no manicoto. E ficou bem legal. Vou subir aqui na moto para mostrar para vocês. Ó. Gostei aqui desse canto porque daí não me atrapalha. Ele tem a visão no painel de boa. E aí eu posso ver aqui o GPS. Que eu forço ele. Vou mostrar um pouquinho, ó. Posso deixar ele mais para baixo, mais para cima, mais para o lado, mais para o outro. Ponta cabeça, pé, deitado. Aí a gente vai ver a posição aí que ele vai ficar melhor. Gostou do vídeo? Deixe aquele like. Se dá a fortalecer. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. A gente tem um montão de vídeo bacana para vocês aí. Ó aqui, ó. Ele abre aqui. E outra coisa que eu não mostrei. Dois zíper. Mostrei um só. Tem dois. É bom se estragar. Um já tem outro. E eu vou botar alguma coisinha nessa fivelinha de segurança por descargo de consciência. Porque agora eu encaixei aqui bem. Dá uns tralo quando encaixa. É bem forte. Deixar o meu bebê aqui terminar. Terminar de guardar as nossas bagunças. A gente guarda um monte de parafuso, roela, coisa. Que a gente está sempre mexendo em moto, mexendo em coisa. Se grito precisa dessas coisas. Quando tem, já está na mão. Então tá. Deixe aquele likezão. Fortalece o vídeo. Agora a gente já tem o nosso portezinho de celular. Como um campo de visão bem legal. Até mais. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o bebê guardando as coisas ali. Tchau, tchau. Um momento ao vlog. Fui.